E quando ela chega para o baile, de vestido da Ed Helio E ela é tipo paniquete, destaque na capa da sex Poderosa, maravilhosa, onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada na pente, brindada, só bebe tequila e chão da Natas Essa mina é chapa quente, é bandido experiente Entra em cena, bomba cena, bomba cena Do Camaro ela cena, do Camaro ela cena E de bateia E de bateia